E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu novo Corvette. O carro, bem que hoje eu vou dirigir pela primeira vez, só que dessa vez, mano, vai ser de uma forma diferente do normal. Dessa vez, eu vou dirigir um Corvette dos Novos, através do meu simulador de corrida. Mano, cês sabem que eu tenho esse simulador aqui, eu mostrei pra vocês em alguns vídeos. Mano, um volantão top, tá ligado? Tipo, onde tem uma força contra no volante, né? Na hora que cê tá jogando, o volante, tipo, volta sozinho, assim como é um carro na vida real. Tem até uma cadeira aqui, né? E uns tripés ali atrás, por causa das gambiarras. Mas olha que legal que ficou, rapaziada. O monitor, ele, na hora que tá jogando, fica com a visão do capu ou do carro, fica um bagulho bem top. E hoje, eu quero ver o que vocês vão achar do meu novo Corvette no Forza Horizon 5. Um jogo muito top, com gráfico, assim, excelente. E, além de tudo, no volantão, como se fosse na vida real. Quero ver o que vocês vão achar desse vídeo. Então, vamos começar aqui, vou mostrar pra vocês o meu novo Corvetteão. E, não esquece, deixar o like nesse vídeo e comentar aqui embaixo, se você quer mais vídeos igual esse. Beleza? Parceiro, olha esse carro, mano. Olha que coisa linda. Laranjão. Mano, com essas rodas pretas. O bagulho ficou muito nervoso. Cê é louco, mano. Rapaziada, que sonho, né? Olha o bagulho abrindo. Toma. Olha o motorzão ali atrás, escondido. Chave demais, mano. Deixa eu dar uma aproximada, ó. Muito lindo, né, mano? Muito top. Olha, interna igualzinho. E a frente. Vamos fechar? Ó. Nossa senhora. Essa nave aqui, que a gente vai andar pela primeira vez, mano. Bora acelerar isso aqui. Vou começar isso aqui, rapaziada. Cortezinho de giro aqui, vai. Cortezinho. Olha essa interna, mano. Cê é louco, mano. Muito realista esse jogo. E é igualzinho a interna do carro, mano. Ó, vamos arrancar aqui. Vamos sair louco, mano. Dale. Ai, meu Deus do céu. No volante é muito diferente, rapaziada. Passa uma emoção, assim, no volante, tá ligado? E é mais difícil, mano. Vamos ver até a chinela aqui, mano. Vamos ver quantos que esse Corvette pega, mano. Quantos que esse Corvette pega, rapaziada. Ai, meu Deus. Vai batir. Ai, meu Deus. Ai. Opa. Acelera, moleque. Acelera. Acelera, Mike. Meu Deus do céu, mano. Já tô quase 200. Curvão, ó. Ai, papai. Essa câmera não aguenta, cachorro. É muito top essa câmera. Mano, bichão anda, hein, velho. Ó o curvão. Deu aquela freada, né? Que senão, rapaziada. Tentar fazer uns Drifts aqui, mano. Vamos ver se eu acerto, tá ligado? Será, mano? Essa curvinha aqui. Não. Ó, ó. Um, dois, três e... Vamos tentar. Vou pegar o domínio primeiro aqui, rapaziada. Essas curvas tá muito rápidas, mano. Curva 200 no Drift. É difícil, mano. É difícil. Aí. Mano do céu. Dá muita sensação de realidade jogando assim, velho. Vocês não têm noção. Dá uma sensação muito real. Nossa, mano. Igualzinho, velho. Se tivesse no carro de verdade, mano. Olha. Ai, meu Deus. Bati. Não foi. Graças. Ai, sai, sai, sai. Opa. Ó, Fuscão. Nervoso, hein. Nossa. Eita, pega. Eita, pega. Vim. Falhei, hein. Falhei. Ó a curvinha. Ó, ó, ó. Ah, vai, moleque. Tô dominando, ó. Opa. Ó, ó, ó. O que é esse na minha frente, mano? Ai, meu Deus. O cara tá me tirando. Ele quer tirar um racha comigo. Então pode vir, bebê. Pode vir. Vamos meter marcha aqui, ó. Nossa, mano. Olha. Parece que eu tô no Need for Speed da vida real, tá ligado? Ah, esse cara tá muito abusado, mano. Vamos timar ele? Toma, bebê. Ó, ó. Nossa, mano. Deixa eu ter tentado um pouquinho mais rápido, viu, rapaziada? Sim, não, hein, mano? Eu vou dominar isso aqui no Drift mesmo, será? Ó a curvinha, a curvinha. Curvinha. Fulcão, aí. Toma, Fulcão. Toma. Fulcão do tio José. Já tomou uma fina, mano. Fulcão do tio José. Vai entrar aqui. Vamos nessa aqui, ó. Sentido Beverly Hills. Ai. Ó, 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 ó. Tempo pra fazer drift. Ah, moleque. Você brinca, mano. Vai explodir o motor e não aprendeu a fazer drift, mano. Ah. Nossa, retinha aqui. Dá pra tirar lá, hein, tio? Vamos cortar caminho? Dança. Estamos de Corvette. No jogo, né? Não é na vida real? Faria isso na vida real? Eita, pica. Esqueci até de olhar pro lado, mano. Me desculpe, Detran. Ó, vou acelerar, rapaziada. Essa. Você é louco, mano. Toma. Ha, ha. Toma. Opa, sai daí, amigão. Vai bater em mim, não. Fazer esse curvinho aqui. Ó, 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 ó. Vai. Mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma. Opa. Tome. Fiasco do muro. Faz o quê, né? Ó, 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 ó. Ih. Opa. Opa, volta. Quase deu ruim, hein. Ah, louco. Acelerar esse trem. Que carro é aquele, mano? Que carro horrível. Bom, freio de mão, tem área que falha, mano. Sobre ajustes, né? Sempre, né? Ó, ó. Ai, pai. Ai. Essa eu mandei, hein, mano. Essa eu dominei, tio. Nossa, cuidado com o muro. Mano, muito top esse jogo, velho. Você é louco. Ai, meu Deus. Tome, 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 tome. Opa, volta aqui, carro. Perdendo o controle aí. Mano, o balde queria fazer drift. É isso? Agora eu quero fazer em toda curva, né? Mais uma. Opa, opa. Vamos esticar esse trem? Vamos esticar? Vamos lá, mano, curvão. Vamos checar esse bagulho aqui, mano. Tome, rapaziada. Sala. Ficar esperto tem que vir pra frente, mano. Mano, essa câmera passou uma sensação de realidade muito grande, velho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Será que eu vou conseguir fazer? Ui, quase. Opa, segura. Segura, bebê. Segura. Ai. Boa, velho. Ai, ai, ai. Nossa, mano. Cê é louco. Acabando com tudo. Com corveteira, velho. Olha aí. Tá, pega. O pai tá piloto, hein, mano. Cê é louco, tio. O pai tá piloto. Tome. Ó. Só curvão monstro. Essa câmera é nervosa pra jogar, tipo, olhando pro monitor, mano. Porque o volantinho ali, de certa forma, tá atrapalhado, tá ligado? Ó, curvão. Tem que mudar a câmera aqui, rapaziada? Porque fazer uns drifts é mais difícil, sabe? Viu? Bom, ó. Acelerar aqui, ó. Mano, pega 200 rápido, hein. Ó, 200, ó. Que é mais raro nesse jogo que, tipo, assim, uma curva dessa, né? Se eu ver 250, eu não consigo fazer, eu acho. Ó. Tô a 210, mano. Opa, opa, opa. Eu vi um coelhinho. Não. Meio um cortezinho de giro. Ha, ha, ha. Tome. Quase que entra na árvore. Mas de boa. Curvão. Uia. Nossa. Você manda bem. Dale, dale, dale. Tá curvinha. Opa, opa, faltou giro aí no motor, hein. Velocidade. Agora eu quero velocidade. Tem uma curva aqui na frente, mano, que é muito hard. É essa, mano. Uou. Atropela a cerca do tio Zé, não. Quase, hein. Masha. Taca ali, pá, o Mike. Mais uma curva. Ai. Ó, 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 ó. Nossa. Andei bem. Acelerar esse bagulho, mano. Toma, curvão. Toma. Mano, esse carro é muito louco, né, velho? Você é louco. Eles são desses na vida real, mano. Olha a cagada, olha a cagada. Tô falando demais aqui. Já fiz cagada. Acelerar o bichão. Ih, ô. Ai, que baita piloto demais, velho. Ó, 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 ó. Nossa, foi boa. O motor quase explode. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Curva uma chave. Uh. Tá pegando. Ah, tá pegando. Segura. Segura, moleque. Ó, 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 ó. Opa, ó, ó, ó. Essa motinha aí. E essa motinha aí, tio? Que louco, hein, mano. Ó, podia dar pra não andar com ela, hein. Vou acelerar esse trem aqui. Opa, esse gulho erra certa marcha, né? Mano, top demais, velho. Esse jogo aqui é muito louco, mano. Ó, toma, driftão falhado. Ai, ai, ai. E essa curva, mano? No drift, né, pai? Cê é louco, ó. Cê é louco, cachorro. Dá uma sensação muito boa dirigir assim, mano. Opa, opa, opa. Arranquei uma pedra ali atrás, ali. Nossa senhora. E agora? Pra que lado eu vou? Direita e esquerda? Ai, ai. Ai, meu Deus. Vou pra direita. Andale. Vou pra direita, mano. Olha, uma rotatória. É, parece minha cidade. Nossa, quase deu ruim. Quase bati ali no guardia aí. Agora eu vou mais outro. Vou mais outro. Tome. Tome. Segunda. Terceira. E dale. Vamos puxar esse trem. Vamos puxar esse bagulho. Será que a gente vai dominar? Um, dois, três e... Opa. Tem quase, hein. Ai, ai. Meu Deus do céu. Você tá cheirando cagada, velho. Ai, não. Não. Nossa. Deve meter no carro. Como que não deu o peito no carro ali? Ai, meu Deus. Acho que eu vou sair fora desse lugar aqui. Essa rotatória dá pra mim. Vai pra cá. Ai, não. Meu Deus, velho. Olha o curvão. Olha o curvão. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Arranquei tudo a cerca do tio João ali, rapaziada. Ó, toma uma reduzida. Vai marcha, filho. Vai marcha. Vai, moleque doido. Você é doido, tio. Eita, pega. Ó, ó. Tome. Ha, ha. Tamo mandando muito cachorreira. Ó, chegamos no México. México. É México? Eu acho que esse jogo foi gravado no México, rapaziada. Olha que da hora, mano. Nervoso, hein, mano. Ó. Deve ser da hora conhecer um lugar assim, mano. Olha esse carro. Tá doido, mano. Top, tio. Rapaziada, deixem nos comentários o que vocês acharam do meu gameplay com o meu novo Corvette no Forza Horizon 5. Deixem nos comentários que eu vou estar lendo o comentário de vocês. Deixem aí se vocês querem mais vídeos semelhante a este. Porque, mano, esse simulador de corrida é muito top. É muito top. E eu me divirto muito fazendo vídeo com esse troço aqui. Além de treinar um pouquinho aí a direção, né. Porque o Force Feedback do volante, que é a força que faz retornar na mão como se fosse de um carro de verdade. É muito realista. Eu configurei com algumas configurações que eu encontrei na internet. E, mano, ficou top, velho. Ficou top. Então, deixa aí nos comentários. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. E, quem sabe, eu não trago um vídeo com o meu novo Corvette aqui. Só que de outra cor. Ou até modificado, preparado 100% para o drift. Beleza, rapaziada? Bom, vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui.